Olá, acompanhe nossa programação acessando radioetvnq.com.br, hoje com Darumazan, que sempre nos protege, obrigado. Meus amigos, hoje iria contar uma historinha leve sobre o reizinho de Jacalândia. Mas, com as últimas notícias do Brasil, tivemos que mudar o conteúdo, né? Por que isso? É, porque as últimas notícias são de arrepiar até careca, é incrível. E o nosso bonsá, às vezes, não quer nem enxergar, porque sabe como é que é? É, não quer se assustar também. Porque as notícias parecem ficção, novela da TV, filme de terror, mas o impressionante é que fazem sentido, são reais, né? O Brasil, meus amigos, está convulsionado, virado de ponta-cabeça, como já, aliás, previsto e anunciado, né? Aqui, o impossível é ontem. É até urubu dá piruetas, o jabuti sobe em árvore de escadinha, e tartaruga é campeã de fórmula 1. É tudo muito incrível, porque no Brasil tudo pode acontecer. E até, olha, outro bonsá, às vezes, não quer nem ouvir mais, mas no Brasil, mentira vira verdade e vice-versa, né? Às vezes, nenhuma coisa nem outra. A versão vale mais que o fato, a fofoca é a rainha da informação, é pauta de jornal, de tudo, da mídia, né? É um liberou geral, né? O brasileiro ouve que é agora o governo, resolveu adiar a viagem à China. É só ouvir sobre pneumonia, levinha, levinha, né? Obstrução das águas do São Francisco, da trama contra Moro, culpado ou inocente. E até, né? É, ouve aí que o São Paulo perdeu mais uma vez. Ah, meu Deus, assim não dá, né? Vocês nos desculpem, né? É, por não falarmos historinhas mais amenas, da próxima vez vamos contar, né? É, e a nossa tartaruguinha Camê, diz que também acha tudo muito incrível, está se preparando para a Fórmula 1. Bom dia, boa semana e até a próxima.